Júlio, eu queria que você falasse desse início de pré-temporada aqui no time do Autos. Boa tarde a todos, estamos trabalhando firme, né? Graças a Deus o elenco parece ser muito bom, muito empenhado, né? Treinando todos os dias aí. Espero fazer um ótimo trabalho, ajudar a equipe do Autos a conseguir grandes resultados. Grandes resultados e um calendário cheio, o que enriquece qualquer jogador. É, hoje em dia o futebol brasileiro é complicado por causa disso, né? Infelizmente muitos clubes só tem o primeiro semestre, né? E graças a Deus aqui tem um calendário cheio, a gente pode estar empregado, trabalhando, né? Ajudando a nossa família e isso é muito importante. Como é que você avalia a sua chegada aqui ao time do Autos e já visando o Campeonato Piauí? Estou muito feliz, primeira vez que eu trabalho aqui, né? No Piauí. Convite do Fernando Toné, o treinador, trabalhei com ele em 2009. E agora estamos trabalhando juntos de novo. Quero fazer história aqui, né? Quero ter conquistas, quero ajudar a equipe do Autos. Essa história o Piauí já espera, ou seja, tirar o futebol do Piauí da quarta divisão. Passa a ser tua meta também? É, o pessoal falou bastante disso, né? É um grande desejo do presidente. Conseguiu acesso para a Série C. E o nosso pensamento não é outro, é o mesmo. É subir o time para a Série C e fazer ótimos trabalhos.